Boa noite. O autor do atentado, a apresentadora Ana Hickman, planejou o crime. Foi a conclusão apresentada pela Polícia Civil hoje com o encerramento do inquérito que investigou a ação e a morte de Rodrigo de Pádua no quarto de um hotel de Belo Horizonte no mês passado. Uma ação planejada. Segundo a polícia, dias antes do crime, Rodrigo já havia pesquisado em sites de busca detalhes sobre o plano. Como, por exemplo, a existência de detector de metais no hotel e um tipo mais letal de munição. Ele escolheu uma bala que tem uma perfuração no meio, a qual é expansiva, ou seja, quando ele atinge o corpo, ele se expande. Ela é mais lesiva em relação, por exemplo, a uma munição comum que nós policiais usamos. De acordo com as investigações, foi pela internet também que o jovem descobriu o hotel que Ana Hickman se hospedaria no dia 21 de maio. Segundo a polícia, foram feitos cinco disparos dentro do quarto dela. Um deles atingiu Giovanna Oliveira, assessora da artista. O segundo acertou a parede. Os outros três foram os tiros que mataram Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos. Tudo isso depois de uma luta corporal. Não teve um domínio de Gustavo sobre Rodrigo. Não aconteceu. Ele não estava rendido. Em nenhum momento, Rodrigo se rendeu. Ele lutou até o final. No celular, em um pendrive de Rodrigo, foram identificadas mais de 10 mil imagens de cunhos amoroso e sexual endereçadas a Ana Hickman. Nenhuma respondida por ela. O inquérito vai ser repassado à justiça na próxima segunda-feira. O delegado vai pedir o arquivamento do caso. De acordo com a polícia civil, as perícias técnicas confirmam. O cunhado da apresentadora agiu em legítima defesa. O primeiro disparo, acredito eu, o qual foi tatuado, deixou uma marca na mão de Rodrigo, indica, na mão esquerda de Rodrigo, indica que eles estavam em luta. Eu entendo que houve, sim, a legítima defesa, juntamente com o excludente de culpabilidade, que vai restar pelo meu pedido de arquivamento do inquérito. Moradores de Esmeraldas, na Grande BH, se reuniram hoje em frente à garagem de uma das empresas de transporte coletivo da cidade para protestar. Eles pediram melhorias no serviço oferecido e chegaram a fechar a rodovia que dá acesso à capital com pneus incendiados. Os ônibus foram parados aqui, logo na saída. Os manifestantes aqui na pista, que está totalmente bloqueada, muita gente desceu dos ônibus que seguiam para Esmeraldas e outros não conseguiram pegar o ônibus para ir trabalhar. O protesto, então, não é só por causa da passagem. Passagem, cobrador e ônibus, que não tem aqui ônibus. O ônibus todo quebrado, todo fuleiro. Nós estamos aqui, junto com a população, porque os motoristas hoje estão fazendo uma dupla função. Porque não tem o cobrador, foi muito serviço para cima deles, eles estão ficando estressados, eles têm que dar troco, eles têm que olhar o passageiro descer, eles têm que ajudar a subir. E nisso aí acaba dificultando o que? Atrasando a viagem. Está formando uma comissão para estar subindo lá e conversando com o gerente, mas nós estamos trazendo aqui e falando para a população o que foi decidido. Tem que liberar a via agora, porque o ônibus já foi alcançado, tá bom? Então, neste momento agora, todos nós vamos subir para a porta da garagem, não pode chegar na BR. Ah, mas na garagem pode, né? A garagem pode, senão o choque vai usar a força. Então, todos vocês vão ficar concentrados na porta da garagem e, enquanto ela não tiver resposta, vamos arrastar o pé. A manifestação na rodovia então agora termina, os manifestantes se deslocam para a porta da garagem para aguardar o fim da negociação com os dirigentes da aviação Novo Retiro e agora o bombeiro vai apagar as chamas no meio da rua e liberar a pista. Segundo a empresa, os usuários do transporte foram ouvidos, mas como eram muitas as reivindicações, foi marcada uma outra reunião para o final da semana que vem. Dois homens morreram esmagados e um outro ficou ferido depois que um caminhão capotou em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O acidente foi em uma rua do bairro Florença. Os dois homens, um de 52 e o outro de 19 anos, morreram no local. Um jovem de 26 ficou ferido e foi levado de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo os médicos, o estado de saúde de Bruno Souza Batista é estável. A Prefeitura de Belo Horizonte resolveu ampliar o acolhimento à população de rua com um plano emergencial que deverá se prolongar até meados de julho. O inverno começa só na próxima segunda-feira, mas quem não tem teto já sofre há pelo menos uma semana com frio intenso na capital, onde quase duas mil pessoas estão nessa situação e precisam não só de agasalho, mas de oportunidade para sair dessa vida. Com os termômetros em Belo Horizonte marcando 9, 10 graus e sensação térmica muito abaixo disso, quem vive nas ruas e avenidas da capital tem sofrido muito. A temperatura, quando chega de madrugada, cai muito. Então, assim, é esse momento que é o difícil. O último censo realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a UFMG, no ano de 2013, apontou que na capital existem aproximadamente 1.800 pessoas vivendo em situação de rua. Mas o que se vê pelas calçadas é que muito mais gente do que isso pode estar sofrendo com o frio intenso. Este grupo de amigos veio de Pedro Leopoldo, com o porta-malas do carro cheio de roupas e cobertores. Tem muita gente, tem coisa guardada em casa e pode doar, e a gente faz uma campanha. É bom, né, porque a gente passa muito frio na rua, tem medo, mas eu fiz que o outro dia levou nossas roupas todas, a gente ficou descalço aí e tudo mais. Os albergues e casas de passagem do poder público trabalham perto da capacidade máxima. É um ponto de apoio, ajuda, né, no frio, chuva, calor, a gente está aqui dentro. No albergue municipal Tia Branca, no bairro Floresta, os 400 leitos disponíveis para pernoite quase sempre estão cheios. Aqui são servidos jantar e café da manhã. Nós temos cobertores, temos banho, né, e aqui a gente está acolhido, né, do frio. Uma das questões que a gente vê que é uma demanda, que muitas pessoas que estão em situação de rua, que já têm um caminho percorrido no sentido de sair da rua e às vezes não encontram uma acolhida na sociedade, diz respeito, por exemplo, à possibilidade de trabalho e geração de renda. Então, assim, é importante que a sociedade, né, assim, a sociedade civil pudesse também oferecer ações que viabilizassem o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em Minas. O sol aparece entre nuvens no leste e no nordeste do estado. Nas outras regiões, o sol predomina. A umidade do ar em Belo Horizonte fica em torno dos 30% durante a tarde, com máxima de 27 graus e mínima de 11. Em Araxá, os termômetros variam de 12 a 26 graus. Em Salinas, vão de 13 aos 29 graus, 16 a 28 em Passos. E em Patinga, mínima de 13 e máxima de 27 graus. O ex-deputado estadual Gustavo Perrella foi nomeado hoje para a Secretaria Nacional dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. A nomeação do filho do senador Zezé Perrella, do PTB de Minas, foi publicada no Diário Oficial da União e feita pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Em 2013, pai e filho foram alvo de um inquérito da Polícia Federal por suspeita de envolvimento no transporte de cerca de 450 quilos de cocaína no helicóptero deles. A droga foi apreendida por agentes quando a aeronave desceu em uma fazenda do Espírito Santo em novembro de 2013. Contudo, a investigação concluiu que o piloto particular de Perrella e ex-funcionário da Assembleia Legislativa de Minas, agiu sem o conhecimento dele e do pai. O homem e outros quatro envolvidos foram indiciados. Um homem que estava em um carro roubado com outros três ocupantes morreu baleado por policiais militares no bairro Milionários, em Belo Horizonte, nesta manhã. Eles tentaram fugir de uma abordagem, bateram o veículo e teriam trocado tiros com os PMs. Durante patrulhamento na região do Barreiro, militares se depararam com este palho prata e desconfiaram dos quatro ocupantes. Fomos checar a placa, deu um veículo legalizado, tudo certinho. Contudo, os ocupantes do veículo esboçaram a reação de se esconder, deitando dentro do veículo e nós resolvemos abordar. Nesse momento, foi dado o toque de sirene, solicitando para que parasse e eles empreenderam fuga. Houve perseguição pelas ruas do bairro Milionários, que só terminou aqui nesta esquina quando o palho bateu no meio fio. Ainda de acordo com a PM, os homens desceram atirando e os policiais revidaram. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido, mas morreu no hospital Júlia Kubitschek. Um homem foi preso e os outros dois estão sendo procurados. Uma pistola .380 e um revólver calibre .32 foram apreendidos com suspeitos. O palho, que estava com placa clonada, havia sido roubado desde aposentado na porta da casa dele, no bairro Diamante e também no Barreiro, na quarta-feira. Aí chegou duas armadas, um de um lado e do outro, mandou descer e um revirou o bolso, levou os documentos, dinheiro e tudo. A vítima reconheceu um dos suspeitos e as armas usadas no crime. Contou ainda que havia comprado o carro semana passada. O aposentado reclamou que roubos assim estão acontecendo com frequência na região. Nossa, está roubando demais. Já roubou da minha cunhada a laça. Nós temos aqui um patrulhamento com as nossas táticas móveis, nós temos as patrulhas de prevenção ativa. É um bairro hoje que é um dos mais patrulhados que nós temos no 41 BPM. A respeito da questão da elevação desses índices de roubo de veículos, a gente tem acompanhado. Nós temos mantido em patamares, dentro dos níveis aceitáveis. Agora a polícia militar, ela conta muito com a ajuda da população. Então é baseado nesse trabalho, em conjunto, que nós esperamos reduzir esses índices de criminalidade. Cerca de 250 famílias que invadiram terrenos particulares em Teoflotone foram retiradas hoje pela polícia militar. A polícia utilizou o helicóptero da PM e cerca de 300 militares para cumprir a ordem de reintegração de posse expedida pela justiça. Às seis da manhã, os sem-teto já juntavam os pertences para desocupar o lugar. Este homem deixou a família em uma casa de aluguel e ocupou a área na intenção de conseguir um lote para construir uma casa. Aí como eu não tenho desempregado, não tenho como eu pagar aluguel, eu peguei, aí o povo caiu para dentro, eu peguei e ganhei uma barraquinha. Vim, construí um barraquinho aqui também. Os sem-teto invadiram três áreas como esta aqui. Todas elas são particulares. Apenas a margem da antiga linha férrea é pública, é de responsabilidade do município. Hoje, os donos das terras contrataram estas máquinas que estão fazendo a retirada das barracas com o apoio da polícia militar. De acordo com a PM, cerca de 250 famílias ocupavam as áreas. Hoje, muitos barracos foram encontrados vazios, porque quando os sem-teto ficaram sabendo da operação, eles resolveram abandonar o local por iniciativa própria. Esse material será todo levado para o ponto final, ou seja, o ponto da última reintegração de posse. E lá nós temos uma equipe da polícia militar que será acompanhada pelo corpo de bombeiros que vai incinerar todo esse material. Esse homem saiu da barraca que mantinha no acampamento, mas disse que não concorda com a decisão judicial e que o grupo pretende recorrer. Do mesmo jeito que ele está tirando nós, ele vai ter que colocar um por um aqui dentro. Eles vão entrar na justiça. Nós já estamos na justiça. O dono de parte da terra contou que a propriedade é da família dele há 50 anos, que pretende brigar na justiça caso o local seja ocupado novamente. Nós não vamos deixar uma área dessa entregue para uma pessoa que diz que é dona. Eles não têm documentos nenhum e nós temos documentos atuais, entendeu? Então, nós não podemos deixar e vamos lutar até o fim. Moradores de contagem que precisam passar por um trecho da avenida Tereza Cristina estão enfrentando um verdadeiro breu há pelo menos 20 dias. Nossa telespectadora Camila dos Reis mandou estas imagens, que mostram pelo menos 10 postes de luz apagados perto da escola estadual Dom Bosco. Ela disse que a CEMIG e a prefeitura sequer fizeram uma visita ao local. Segundo a CEMIG, a responsabilidade é da prefeitura de contagem. A administração municipal informou que vai mandar uma equipe à avenida para fazer uma vistoria e agendar o serviço na próxima semana. Reforçou que as solicitações para a troca de lâmpadas podem ser feitas pelo número 0800-283-1225. Você tem uma denúncia? Grava em vídeo. Manda para a gente imagem curiosa ou bonita que a gente exibe aqui no Jornal da Alterosa. É só enviar pelo WhatsApp 988-14-1360, código 31. Foi prorrogado o prazo para o cadastramento escolar em Minas. Pais ou responsáveis que quiserem garantir vaga para os filhos no ensino fundamental da rede pública em 2017 e também jovens que pretendem retornar aos estudos têm até o dia 24 de junho para fazer a inscrição. O cadastro é um levantamento usado para planejar a entrada dos estudantes na escola mais perto de casa. O processo é unificado nas redes municipal e estadual. Todas as informações, como os documentos necessários, quem pode se cadastrar e os locais de inscrição estão na nossa página na internet alterosa.com.br.ja E estudantes que não desistem do sonho de entrar na faculdade terão uma grande oportunidade neste fim de semana aqui na capital. Uma feira de financiamento universitário é a chance que muitos esperavam. Depois do trabalho, Sinara chega à faculdade às pressas. Toda esta agitação é para dar uma alavancada na carreira. A supervisora de atendimento faz o curso tecnológico de marketing. Ela está no penúltimo período. Quanto melhor o profissional é qualificado, melhor são as chances dentro do mercado de trabalho. Mas nada disso seria possível sem aquela ajudinha. A estudante conseguiu se matricular na UNA por meio do financiamento estudantil. Ela está no programa Juro Zero, que tem facilitado muito o pagamento das mensalidades. É um financiamento todo baseado em 50% da mensalidade agora e os outros 50% depois de formado. Assim como Sinara, muitos estudantes têm apostado em especializações. E como houve cortes nos programas públicos, como o FIES, a saída tem sido os financiamentos particulares. Por isso, os centros universitários UniBH e UNA realizam no próximo sábado a feira de financiamento universitário. Ela é uma feira de financiamento, mas tem muito mais do que isso. Nós teremos coordenadores de cursos explicando sobre cada uma das carreiras, quanto que a pessoa pode ganhar quando se formar, como que funciona a profissão. Nós teremos lá alunos que podem dizer se é bom ou se é ruim estudar lá, né? Porque nada melhor do que você conversar com alguém que já conhece a escola como estudante, né? Além disso, quem comparecer à feira vai encontrar condições especiais para sair de lá direto para o tão sonhado curso superior. A pessoa que for lá no dia 18 vai conseguir financiar o seu curso pagando a primeira parcela só em setembro. Isso só vai existir no dia 18, é uma promoção única e exclusiva deste dia. Nós teremos uma modalidade de financiamentos lá, que é o ampliar próprio financiamento próprio, que nós estaremos só nesse dia dispensando da necessidade de fiador. Nós também estamos com uma promoção de matrícula. Então, a pessoa que fizer a matrícula até o final desse mês, que for lá se matricular, ela vai poder pagar até o final do mês com 50% de desconto. Ou seja, nós estamos criando uma série de facilidades para que aquelas pessoas que querem correr atrás dos seus sonhos e não querem adiar, possam encontrar lá o seu caminho. Então, a feira de financiamento universitário é amanhã, dia 18 de junho, de 9h às 5h da tarde, no Minas Centro. E a entrada é de graça. A seguir, as informações sobre a caravana da saúde que chega a BH neste fim de semana. E ainda, a morte do ator que interpretava o professor Girafales de Chaves. Nós voltamos já. Veja logo mais no SBT Brasil. Fãs brasileiros lamentam a morte do ator Rubem Aguirre, professor Girafales do seriado Chaves. Dono de helicóptero apreendido com meia tonelada de cocaína, é nomeado secretário nacional de futebol. Tropa de choque reprime protesto de estudantes na Universidade de São Paulo. Crise financeira faz o governo do Rio decretar calamidade pública. Atletismo da Rússia é banido da Olimpíada por doping. Eu espero você. A UNA e o UNI-BH, os dois melhores centros universitários privados de Belo Horizonte, trazem para você Feira de Financiamento Universitário. São mais de cinco opções de financiamentos e bolsas de estudo. O melhor e mais completo programa de financiamento estudantil de Minas. Feira de Financiamento Universitário, UNA e UNI-BH. 18 de junho no Minas Centro, a partir das nove da manhã. Inscrições pelo ampliarseusestudos.com.br. Entrada gratuita. PMB, Partido da Mulher Brasileira. O Brasil vive uma onda crescente de violência contra a mulher. Uma em cada cinco mulheres já foi vítima de agressão. O PMB apoia as ações da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, garantindo a aplicação da Lei Maria da Penha e o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Essa situação tem que mudar. Junte-se a nós. Defenda essa causa. Venha fazer parte dessa história. Feliz seu PMB. Teatro Alterosa apresenta Até que a sogra nos separe. De 17 a 19 de junho. Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Ingressos à venda em centraldozeventos.com.br e na bilheteria do Teatro Alterosa. Apoio. Atmosfera Climatizadores. Elcográfica. Hábito Móveis. Coffee Break Mineiro e Emily Festas. Promoção Cultural. Jornal Estado de Minas e Portal Uai. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. Já faz algum tempo que a palavra crise está se espalhando na boca das pessoas e nos noticiários. É crise pra lá, crise pra cá. É tudo culpa da crise. Nesse período de vacas magras no mercado de trabalho, a qualificação se faz ainda mais necessária. Tanto para os jovens que estão prestes a ingressar na vida profissional, quanto para os que já estão empregados ou mesmo para aqueles que perderam o emprego. A palavra de ordem é especialização. Há no mercado vários cursos que podem ser feitos até à distância e de forma gratuita. Não importa em qual estágio você se encontra, não use a palavra crise para ficar inerte. Corra atrás e aumente o seu nível de empregabilidade. Big Ideia. Oferecimento. Sistema Fieng. A força de quem faz. No Sabadão. Elas sonham em ser sucesso na TV. Mas só uma será a nova assistente de palco por um dia. Sabadão. Com Celso Portioli. Dez e meia da noite. No SBT. Belo Horizonte recebe neste fim de semana a Caravana da Saúde, onde serão oferecidos vários exames à população. O projeto deve atender cerca de mil pessoas e o melhor, tudo de graça. A Caravana da Saúde começa com um vídeo explicativo em 3D sobre medicamentos genéricos e seus benefícios. Depois, os visitantes são convidados a fazer uma bateria de exames gratuitos. Dá para aferir pressão arterial, medir o colesterol e a quantidade de açúcar no sangue, indicando se a pessoa é ou não diabética. É muito importante que as pessoas passem aqui pela caravana, porque as pessoas muitas vezes têm essas doenças, pressão alta, colesterol e diabetes, e como são doenças silenciosas, elas não sabem. Isso vai descobrir muitas vezes quando já teve algum tipo de complicação. Então é muito importante que as pessoas saibam que se tem ou não esse tipo de doença para fazer o tratamento adequado ou até mesmo a prevenção. Quem participar da caravana também vai poder fazer uma avaliação da circunferência abdominal, que é esse exame aqui, ó. É bem simples, mas que dá indicativos muito importantes para a saúde. É isso mesmo, Michelle? É isso mesmo. A gente consegue avaliar o risco que essa pessoa tem de ter uma doença cardiovascular de acordo com a circunferência abdominal dela. O caminhão ficará no Parque Municipal neste sábado e domingo, de 8 da manhã às 2 da tarde. É muito importante que as pessoas busquem se cuidar, então essa é a nossa iniciativa, para que a gente ofereça acesso, para que as pessoas venham até o caminhão, cuidem da própria saúde para saber como elas estão e poder ter uma vida mais saudável. Reforçando, então, a caravana vai ficar até domingo, de 8 da manhã às 2 da tarde, no Parque Municipal, no centro de BH. Dia triste para os fãs de um dos seriados de maior sucesso da TV brasileira, o Chaves, que a gente não se cansa de ver e rever. Morreu hoje, aos 82 anos de idade, Rubem Aguirre, famoso por interpretar o professor Girafales. Segundo a família do ator, ele morreu por complicações de uma pneumonia. O Jornal da Alterosa exibe agora uma pequena homenagem a esse grande talento. Tá, 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 tá! Agora pegue esse charuto e me dê esse estilingue. Mas é que eu não queria que o... Pegue esse charuto e me dê esse estilingue! Reprovado. 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 Professor, o quê? O meu nome não é Linguiça. O meu nome é Girafales. Sim, eu sei disso. Acontece que os meninos sempre chamam o senhor de mestre Linguiça. Pergunte para o Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe nem nada. Girafales e Ruben Aguirre somos iguais. Eu sou igual de vanidoso. Sou igual de cursi. Sou igual de romântico. É verdade. Sim, sim, sim. Eu sou igual. Dona Florinda. Professor Girafales. Que milagre vê-la por aqui. Eu vim trazer este pequeno garoto. Ele é lindo. Estamos indo ao parque porque o Inhoio tem... Ai! Graças, amigos. Graças, Brasil. Graças, Brasil. A gente é que agradece, né? Nossa edição termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil e outras informações sobre a morte de Ruben Aguirre, além de outros destaques. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. E até a próxima. E até a próxima. Saúde. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri